Pegou logo a primeira Eita 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 Mas essa cordinha que tu tens aí Não é suficiente Mas essa cordinha que tu tens aí Mas já vai Mas já vai Quando ele estiver melhado Estão Eita Não tem nada Eita Mas não tem nada Eita 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 É o meu filho, mano. É o parla. O que é drogado? É o sistema. Ela pode pensar porque ela pode estar apaixonada por ela. Então, carrega! Não se esqueça de ir embora! Você é válido? Eu não vou nem usar que eu tenho sabido. Não, mas não quero. Esta é a turma. Não vou de lá uma mulher. Eu vou para cá para o meu irmão. Se diga a senhora, filho de casa vai para o meu irmão. Doutor de trabalho. Uma graça. Eu não vou pagar nada. Se formos a fazer conta, eu quero mais tudo. É o caralho. Então, vamos... É o caralho. Se eu vou pagar uma casa, eu vou comprar uma casa. Eu vou pagar 4 a 1. Eu vou pagar 2. É o caralho. É o caralho. É o caralho. É o caralho. Estão ferrujidos. Tiago é um moço novo. Tiago, quando tiver a minha idade... Ih, bichos como um cabrão. Porra ela apaixona. Olha, este é muito as cartanulhas, tá? Ih, a tanta lixa do carro. Ih, a tanta saqueta. Ih, a tanta saqueta. É o caralho da frente. 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 um e 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